Olá! Já faz mais de um ano que eu fiz o último episódio do meu top 10 de consoles e... tá na hora de dar uma melhorada nisso, né? Cara, esse DS é um negócio tão fantástico. Última vez que eu liguei esse DS foi antes do lançamento... Última vez que eu carreguei esse DS foi antes do lançamento desse DS e ele ainda tem bateria pra ligar. Tá um pozinho de bateria, mas ainda tem bateria pra ligar, já é incrível o suficiente. O DS, ele foi o sucessor do Game Boy Advance. Ele originalmente tinha um buraco aqui pra colocar fita de... foca! Aqui. Quando eu baixei a mão você focou, né cretino? Isso. Ele tem um buraco pra colocar fita de Game Boy Advance. Ele também tem o espaço pra colocar a sua fitinha de DS. Como vocês podem ver, ele tá sem nenhuma fita nem de DS, nem de Game Boy. Aí, mais pra frente, saiu o modelo Lite. Que é uma versão consideravelmente menor. Consideravelmente mais fina. Com bateria maior. Bateria de mais longa duração. E uma tela mais clara. Mesma coisa, ele também tem... Uma entrada pra cartucho de Game Boy. E a entrada de cartucho de DS. Depois do Game Boy, do DS Lite, saiu o DSi. Que eu não gosto. E eu não gosto basicamente porque ele não tem entrada de cartucho de DS, de Game Boy, a troco de nada. Existem zero jogos. Ok, eu acho que tem três jogos exclusivos do DSi. E os três são uma merda. Então, eu parei no Game Boy Lite. Esse não foi o meu primeiro, nem o meu segundo, nem o meu terceiro. Ele tinha tantas cores. E como todo mundo tinha um desses na época, era muito fácil trocar. Então, acho que eu tive primeiro um branco. Aí, eu troquei por um verde. Aí, eu troquei por um preto. Aí, eu troquei por um preto e vermelho. Aí, eu troquei por esse preto e azul. E esse era um console... Cara, esse era um console que andava comigo pra todo lado. Esse bicho foi o segundo console mais vendido na história. Eu andava com isso. Eu trabalhava de terno e gravata com um desses no bolso do paletó, tá ligado? Todo lugar. Ele tem um tamanho muito bom pra carregar consigo. Ele é bastante confortável de jogar. E ele é extremamente popular. Agora, sobre o Top 10. Caso seja a primeira vez que você vê um Top 10 aqui, não espere uma simples lista dos 10 jogos mais famosos ou que mais venderam no console. Se eu esperasse, se eu quisesse saber os 10 jogos com melhor nota do DS, eu ia no Metacritic e olhava no compilado de notas os 10 jogos com melhor nota. Se eu quisesse ver os 10 jogos que mais venderam no DS, eu ia na Wikipedia, porque eles têm lista publicada de números de venda dos jogos, e aí eu olhava os 10 jogos que mais venderam no DS. Também não é esse meu objetivo. Quando eu faço um Top 10 de consoles, eu estou falando dos 10 jogos que eu mais joguei, que me impactaram mais, que eu tenho maior carinho, mais memórias, mais interesse. Então, não ache que esse Top 10 vai ser o feijão com arroz que você vê em todo lugar. Agora, é claro, se você tem um jogo que é o jogo que mais vendeu no DS, por uma mera questão estatística, é provável e possível que eu tenha o jogo que eu tenha jogado. Então, é. Mas, não necessariamente vai estar na mesma posição. Se é o jogo mais vendido, não necessariamente vai ser um dos meus favoritos. O ranking, de novo, não está baseado no quanto eu acho que as pessoas vão gostar dos jogos. Não. É um ranking baseado no meu carinho, na minha memória, no impacto que esses jogos tiveram em mim, exclusivamente em mim. Beleza? Agora, vamos começar, que eu sei que vocês gostam quando eu... Eu sei que vocês gostam quando eu dou uma enrolada na introdução, mas vídeo de Top 10 sempre fica com uma hora ou mais, então acho melhor dar uma apressadinha nele aqui, hein? Que uma hora ou mais é? Vai ficar com meia hora ou mais, então acho bom dar uma apressadinha na introdução e começar logo isso. Número 10 Sonic Rush Eu, infelizmente, não tenho mais um cartucho Sonic Rush nesse jogo. Eu joguei até cansar, zerei com o Sonic, zerei com a Rush e vendi, passei pra frente. E agora é um jogo que eu estou querendo comprar de novo pra recolocar na minha coleção. Eu sou muito órfão do Sonic, beleza? Eu joguei Sonic 1, 2, 3 e Knuckles no Mega Drive quando lançaram. Eu lembro de estar passando na frente de uma loja e ver o trailer de Sonic 1 e o Sonic dando um looping e eu parar e voltar, tipo Caraca, que jogo animal, como ele é rápido, como ele é da hora! Daí, os Sonics que vieram depois do Knuckles foram sofridos. Sonic Adventure... Eu tenho um carinho pro Sonic Adventure, mas ele não é tão bom quanto... Ah, muito. Sonic 3D Blast é uma merda, ok? Sonic 3D Blast é uma merda, mas é um jogo do Sonic. Havia o Sonic Adventure do Dreamcast, que eu tenho muito carinho pro ser o primeiro Sonic 3D, mas ele não é tão bom quanto os anteriores. Eu não joguei Sonic Advance, joguei quase nada de Sonic Advance, e joguei recentemente, então eu nunca formei carinho nenhum pelo Sonic Advance. Mas quando eu vi Sonic Rush, nesse ponto a gente já tinha Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, já tinha Shadow the Red Hog, já tava quase pra sair o Sonic 2006, tá ligado? O Sonic já tinha a fama de ser ruim. Mas aí veio o Sonic Rush, e o Sonic Rush, ele conserta o que os Sonics 3D quebraram. Ele volta a raiz do Sonic 2D com uma diferença. O Sonic de Mega Drive, ele te promete um jogo de ação e correria, quando na verdade ele é um jogo de plataforma metódico. Sonic Rush não é assim. Ele é um jogo de ação e correria. Ele é sobre você sair correndo estádio afora, e fazendo manobras, e sendo o mais rápido possível, e correndo, e pulando, e quicando, e usando turbo. Nisso ele ficou diferente dos jogos de Mega Drive, que eu tanto adorava, mas ele ficou bom. E assim, realmente bom. Eu nem digo que Sonic Rush é um jogo que é bom pra um jogo de Sonic. Não, não, não. Ele é um jogo bom, ponto final. E ao mesmo tempo que ele é bom, é tipo, Sonic Mania. Sonic Mania é um jogo do Sonic que ele representa muito, ele traz de volta muito do que existia na época do Mega Drive. Pô, Sonic Mania é bom pra caramba, velho. Sonic Mania é bom feito gente grande. Sonic Rush é diferente. Ele também é bom, mas ele é bom por outros motivos, é bom de outras formas. Então você jogar Sonic Mania não coça a coceira do Sonic Rush, assim como socar o Sonic... Socar o Sonic Rush. Assim como jogar o Sonic Rush não coça a coceira do Sonic Mania. Número 9 Lost in Blue Esse jogo tem continuações. Ele tem o 2 e o 3 que eu nunca joguei, de repente eles são melhores ainda e eu não vou ficar sabendo. Mas, assim, eu sempre fui muito fã de jogo de fazendinha. Harvest Moon... Eu jogava Harvest Moon no Super Nintendo. Eu adoro Stardew Valley. Eu gosto de Animal Crossing. E Lost in Blue, ele é quase um jogo de fazendinha, mas com um elemento de sobrevivencialismo. Na real, ele é um jogo de sobrevivencialismo que funciona parecido. É um jogo sobre você estar perdido numa ilha... Você tem um arranhão na caixa aqui? Puta merda. Dá uma paciência. É um jogo sobre você estar perdido numa ilha deserta. Você e a sua amiga, ou você e seu amigo. Eu não lembro, eu acho que você consegue sim escolher seu gênero no jogo. E aí você precisa encontrar água, comida, tem que se manter aquecido, você tem que dormir, você precisa fazer abrigo. E é mó legal, porque você tem espaço limitado e tempo limitado. Tem um ciclo de dia e noite. Então, assim, quando a noite cai, é importante que você tenha um lugar pra dormir. Aí você vai passar o dia, então, correndo atrás de fazer um lugar pra dormir. Só que aí você vai precisar de comida também, porque enquanto você faz arruma um lugar pra dormir, o tempo tá passando. Você tem que arrumar comida, meu velho. Você tem que arrumar água potável. Você vai precisar arrumar fogo. O jogo usa, de maneira maestral, a touchscreen do DS. Ele usa, você usa a segunda tela pra pescar, pra caçar, pra procurar ostras e conchas e tal. E ele tem um plot, eu lembro que você eventualmente descobre que a ilha tem uns traficantes de drogas escondidos nela e você tem que entre um modo meio stealth do jogo, você tem que se manter escondido deles, mas se você conseguir filtrar no acampamento deles, tem muita coisa que você não encontra na natureza. E é um jogaço. Ele é um jogo difícil, ele é um jogo agradável, ele é, de certa forma, ele consegue ser ao mesmo tempo estressante e relaxante. depende de como você joga. Você pode ficar só jogando, curtindo praia e montando ali o seu habitat natural na praia, ou se você tentar seguir a história e avançar as coisas e tentar enfrentar os traficantes e o caramba, o jogo vai ficando mais tenso e mais difícil. É um jogo da Konami, da época que a Konami fazia bons jogos. E eu suponho que isso explique tudo o que eu preciso dizer. Como eu disse, ele é parte de uma trilogia, é mais uma trilogia, é parte de uma série, tem jogos do Lost in Blue no Playstation 3, tem pros consoles de mesa mais pra frente. Nunca joguei, só joguei o original e eu acho ele realmente espetacular. Foram horas e horas perdidos numa ilha deserta. É engraçado, é engraçado, aconteceu de eu estar em Fernando de Noronha jogando isso. Antes que alguém fale nossa, você vai até lá pra isso? Eu tenho família em Fernando de Noronha, então, não é... Ir pra Fernando de Noronha não é tão grande coisa assim pra mim. Mas eu tava sentado na ilha de Fernando de Noronha jogando isso. Porque parecia mais divertido do que a ilha em si. Número oito! Advance Wars Dual Strike. Sim, eu tenho ciência de que esse aqui é o Days of Ruin. Acontece que o imbecil que eu era quando criança, eu vendi o Advance Wars 1 pra comprar o 2. Aí eu vendi o 2 pra comprar o Dual Strike. Aí eu vendi o Dual Strike pra comprar o Days of Ruin. E agora eu tenho o Days of Ruin aqui. Eu já recuperei o 1 e o 2, mas tá aqui o Mininote. Eu ainda preciso recuperar o Days of Ruin. Advance Wars é uma série que eu não sabia que eu ia gostar tanto, cara. É tipo um xadrez tecnológico, acho que é a melhor forma de colocar. Eu já falei de Advance Wars no meu top 10 de jogos de Game Boy, certo? Então eu acho que não precisa de explicação muito longa. Mas basicamente ele é um jogo de estratégia em turnos em que você cria suas tropas e ataca o oponente. Não é nada de super inovador, mas a ideia de você jogar isso num console portátil, meu Deus, eu gosto muito de estratégia em turnos, eu sou muito jogador de XCOM, e eu joguei um monte de XCOM preso no meu computador. O lance de você poder jogar Advance Wars sentado num ônibus, num carro, num metrô, no que é que seja, é... porra. E a versão de DS, é... A versão de DS ela faz tudo que a de Game Boy faz, só que melhor. Ela tem mais missões, maiores, mais mapas, maiores, mais personagens. O Days of Ruin, eu... Quando eu era um adolescente, querido, metido a edge, eu achei que eu fosse... Que eu gostasse muito mais do estilo gráfico do Days of Ruin, porque ele é mais sério, as pessoas morrem, os bonecos são... Todo mundo é cinzento, e... os gráficos são realistas, tentam ser. Enquanto o Dual Strike, ele é mais um gráfico de anime, tá ligado? Mas... Com o passar do tempo, eu... A real é que Advance Wars tem cara de gráfico de anime. Então, quando você troca o clássico Dual Strike pelo Days of Ruin, parece que ao invés de estar jogando Advance Wars, eu estou jogando alguma outra coisa. Número 7, Clubhouse Games. É... Esse aqui, eu me sinto meio maluco de o quanto eu gosto desse jogo, mas... Ele era perfeito, cara. Esse jogo salvava a viagem chata com a família, que é uma coisa que vocês não fazem ideia o quanto. Eu lembro dele ter salvado uma viagem que doeu do saco com a família, justamente porque ele é 42 jogos em um cartucho. A ideia do Clubhouse Games é essa. São jogos clássicos de salão. Dardos, boliche, poker, blackjack, xadrez, damas, shogi. Tem um monte desses jogos que eu literalmente aprendi a jogar com isso. Tipo, gamão. Eu não sabia jogar gamão. Aprendi a jogar gamão aqui. O lance de que ele tem uma ferramenta pra ensinar você a jogar os jogos, isso era mó legal. E são as regras de verdade, sabe? Então, tipo, o Go. Eu sabia jogar Go. Quando o jogo saiu, eu já tinha namorado uma menina que jogava Go. Então, eu tinha uma noção por cima, eu não sabia os detalhes das regras. Aí, eu aprendi direito aqui. Shogi, aquele xadrez japonês. Eu aprendi a jogar por aqui e eu sei que eu não conseguiria jogar ao vivo, porque as peças tem muita diferença e ao contrário do xadrez que as peças são esculpidas diferentes, é só o kanji diferente e eu não conseguiria identificar. E são jogos simples e agradáveis, tá ligado? Às vezes, quando eu tava, tipo, o jogo de boliche ou o jogo de dardos dele, não é nada de maravilhoso, mas, sabe quando você quer matar meia hora? Nossa, isso aqui é jogo perfeito pra aguardar dentista, pra esperar, a sala de espera de dentista. Porque pega uma sessão de dardos, só é... suave. Vários jogos de carta eu aprendi aqui, pôquer eu já sabia jogar, eu já sabia jogar pôquer e blackjack, mas eu aprendi mais uma porra lá, variantes de pôquer, porque eu sabia, eu não sabia que era assim que se chamava, mas eu sabia Texas Holden, que eu só conhecia como pôquer. E aí eu aprendi outras variantes pelo Mininote aqui. Ele é divertido, ele é interessante, ele tem um monte de coisa pra explorar e aprender e ao mesmo tempo não tem nada, sabe? Você pode jogar com ele tanto contra o computador quanto jogar com outras pessoas e tudo isso com um cartucho só. É um jogo prático, pra quando você não tá com vontade ou tempo de jogar uma coisa mais elaborada, só quer pegar uma coisinha pra matar 15, 20, 30 minutos, Clubhouse Games tá aí pra isso. Tem um remake agora do Switch que eu devo dizer que eu não vou atrás basicamente porque quando isso aqui saiu no começo da década de 2000, literalmente 2005, 2006, quando isso aqui saiu em 2006, eu tinha muito mais tempo livre do que eu tenho hoje em dia. Era muito mais comum eu dizer, well, eu não tenho absolutamente nada pra fazer pelos próximos 50 minutos. Vou jogar qualquer coisa. Número 6, Trauma Center Under the Knife. Esse é mais um jogo que eu comprei, joguei, zerei, fiz 100%, vendi e hoje me arrependo. Eu queria pegar o jogo de volta pra jogar, mas tá 400 conto uma cópia desse jogo e aí dá uma preguiça de pagar 400 conto uma cópia desse jogo. Especialmente quando eu lembro que um ano atrás ele custava tipo 120 reais. Trauma Center é um simulador de medicina. Você é um cirurgião que tem que fazer cirurgias. Ele usa a tela de toque do DS pra você fazer as incisões, as suturas, tirar o que tem que tirar, amputar o que tem que amputar, fazer o que tem que fazer. E o jogo é bem legal, cara. No começo do jogo ele finge ter algum semblante de realidade. Acho que a primeira cirurgia que tem no jogo é uma vítima de batida de carro que tá com um monte de vidro espetado nele. Então é você tirar os cacos de vidro, desinfetar e suturar. Aí daí passa pra uma pessoa que ela tem um tumor benigno. Má pra frente ali tem uma pessoa que tem um tumor benigno no estômago. Então você tem que abrir, abrir, encontrar o tumor, secá-lo, remover com laser, tirar o tumor pra mandar pra biópsia e fechar tudo de volta, suturar, passar um... uma coisa vermelha lá, e ou do que... aquilo que passa depois de fechar o corte. E aí, como é um jogo japonês, claro, da metade pro final começa a aparecer uma variante alienígena de super câncer que manifesta aranhas dentro do seu corpo e a última missão... As últimas missões desse jogo são difíceis pra chapéu. Porque aí o paciente entrando em parada cardíaca e você precisa matar as aranhas dentro dele, cortar as teias dentro dele enquanto você mantém o seu coração batendo com adrenalina, enquanto você está removendo os tumores pro cara, é claro que além do câncer alienígena que faz aranhas, também cria tumores. mas é um jogo super bacana. O segundo jogo da série estranhamente eu não gostei tanto e tem uma versão dele pro Wii que também é bem marromeninho assim, mas a versão, a primeira versão desse jogo pro DS ele realmente é um jogo único, nunca vi um jogo com esse tema ou com a execução tão boa assim. Bom, ele usa muito bem a tela de toque, ele usa muito bem as duas telas e em uma das telas está a sua operação, na outra tela está a informação relevante do que você está fazendo, está explicando o que você precisa fazer agora. E não tem outro jogo como esse, eu suponho que seja por isso que o preço dele subiu tanto, porque ele é um jogo bastante único, bastante divertido e que tem uma curva de aprendizagem muito justa. Ele é um desses jogos que se você senta pra jogar e joga os quatro primeiros estágios, você faz ok, tá legal, mas aí se você está no quarto estágio, fecha a tampa, esquece ele e vai pegar pra jogar de novo daqui a seis meses, fudeu, maluco, zero chance de você continuar jogando, você vai ter que recomeçar o jogo, porque se você perder as habilidades, você não percebe o quão melhor você fica à medida que joga. Eu lembro de ficar chocado, o primeiro estágio, o primeiro é fácil pra caramba, mas uma das primeiras missões, a segunda ou terceira missão, que eu sofri pra fazer a primeira vez e aí depois que eu fui terminar o jogo e eu fui voltar pra tentar fazer 100%, eu estava assoviando e operando e sabendo exatamente como tudo funcionava, fazendo na melhor forma possível. É um jogo que tem uma curva de aprendizagem muito boa, ele te leva pela mão no bom sentido, não é que ele facilita pra você, é que você não percebe que você está aprendendo as habilidades que o jogo exige de você. E eu acho isso ótimo, francamente. Número 5 Castlevania Dawn of Sorrow Esse aqui é uma continuação direta ao Are of Sorrow que é o jogo de Game Boy Advance e o Elba Adolescente querendo pagar de Rebelde quando esse jogo saiu fez uma cara feia pro fato dele ter essa arte animesca e de fato eu ouso dizer que o único defeito que esse jogo tem é a arte animesca e isso, claro, só é um defeito se você não gosta de arte de anime. Esse é o primeiro Castlevania do DS também saíram o Portrait of Ruin e Order of Ecclesia acho que na ordem eu posso acho que foi primeiro o Order of Ecclesia e depois Portrait of Ruin e eles tem muito menos cara de anime e o Portrait of Ruin ele até parece na caixa ter mais mas jogando o jogo também é anime mas é menos descaradamente anime que o Dawn of Sorrow acontece eu acho que quando esses dois jogos saíram o Igarashi estava cansado o Igarashi ele fez o Symphony of the Night no Playstation ele fez o Circle of the Moon no Game Boy Advance aí ele fez o Harmony of Dissons no Game Boy Advance aí ele fez o Area of Sorrow no Game Boy Advance Dawn of Sorrow no DS Order of Ecclesia Portrait of Ruin tipo esses jogos saíram com um ano de diferença entre eles foi um atrás do outro e Castlevania e Castlevania eles são uns jogos grande para a delta não imagino que o cara consiga facilmente fazer um atrás do outro assim ano a ano passando eu percebo muito claramente que no Portrait of Ruin o cabra estava cansado o o Sith of the Night literalmente inventou um gênero o Circle of the Moon é o meu favorito do Game Boy a trilogia de Game Boy é toda muito boa Trouxe pro portátil Veio com ideias muito boas O Dawn of Sorrow Deu uma refrescada pelo lance de ter Duas telas, telas de toque Tem o lance de você precisar desenhar selos Pra matar os monstros Ele tinha muito mais espaço De armazenamento Então dá pra sentir que o cara Beleza, tem umas novidades aqui pra explorar Foi lá e explorou Mas nos outros dois Meio que fica aquele ditão tipo O cara tá cansado de fazer isso todo ano O Order of Ecclesia tem um lance que muda a personagem O Potter of Rune está constantemente Trocando os personagens, ou o contrário disso Eu sinto Os castelos do Drácula Nesses dois jogos Muito menos criativos e interessantes Do que no Dawn of Sorrow Esse brotherzinho aqui eu acho que ele tem A melhor jogabilidade Esse aqui Esses dois, os dois seguintes Eles tem várias inovações Mas eles inovaram só porque tinha a obrigação de inovar O Dawn of Sorrow Não inova Mas ele faz o feijão com arroz Com maestria Ele não precisa inventar coisa nova Ele não precisa Ter personagem adicional Ter mudança no esquema Ter vários estágios Nada disso Ele só faz o trabalho dele Ele bota você pra lutar contra o Drácula Num castelo E ele faz isso bem feito Por isso Ele é meu favorito Número 4 Jump Ultimate Stars E se você sabe o quanto eu gosto de anime Isso deve lhe surpreender um pouquinho Jump Ultimate Stars É basicamente Um Smash Brothers De anime Da Shonen Jump É um jogo de luta Em que você Tem um cenário Vocês estão vendo aqui atrás né Aqui o Goku e o Luffy se batendo Você tem vida Os oponentes tem vida Você tem que encher eles de porrada Ou você pode matá-los Ou morrer Caindo fora do estágio No modo single player desse jogo Você abre novos personagens E mapas e tal Enquanto o modo multiplayer é Sério É Smash Brothers de anime E aí você juntava 4 pessoas com esse jogo E a gente jogava Nossa mano Passava a noite jogando Eu jogava Passava a tarde inteira jogando Era muito legal Ele era muito legal Especialmente porque Ele pega personagens de toda a história Da Shonen Jump Então pega uns bonecos da minha época Tipo Sei lá Kentaro Goku Yusuke E era muito massa Jogar com o Riei mano E aí você conseguia jogar Com a galera novinha Com os bonecos Que a molecada da época Gostava Tipo Bleach Naruto Esas porcariazinhas assim Sabe Luffy Uns bonecos bem merda assim Ok Esse bait foi gratuito Desculpa Claro Também tem uns bonecos de anime Que eu nunca ouvi falar Nunca tive interesse Eu nunca nem fui atrás Don Pachi Game Tem um que eu sabia Que existia o anime Só que eu nunca tinha visto Que é o Bobo 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 Tem Jojo Tem Jojo nele também Os personagens famosos de anime Tá tudo aqui O jogo é um barato A comparação com o Smash Bros Não para É certo que Ele não tem tantos itens Quanto o Smash Bros Geralmente os itens são coisas Pra aumentar a sua vida Recuperar a sua vida Ou aumentar seu poder Ou sua defesa temporariamente Tem um esquema de pedra Papel e tesoura Porque ele tem Tem personagens Do tipo Tem personagens do tipo Força Do tipo inteligência Ou do tipo comédia E aí eu acho que o Força ganha de inteligência Inteligência ganha de comédia E comédia ganha de força Ou o contrário Tem tempo que eu não jogo isso Tá ligado É O que mais eu posso dizer Nossa Só olhando os personagens aqui Tem Riei Riei Kurama Yusuke Yugi Do Yu-Gi-Oh O carinha lá do Bleach O menino do Hunter x Hunter Do Cabelo Espetado Naruto Sasuke Kakashi Goku Vegeta Gohan Arali Mano Esse jogo é o segundo da série Na verdade Se reparar o meu ainda Tá lacrado Eu tinha o primeiro jogo da série Só que é o seguinte Quem eu quero enganar R4 já existia nessa época Tá ligado Você já conseguia botar ROM No seu No seu DS Eu Comprei o primeiro jogo da série Que era o Jump Superstars Abri Eu já jogava pela ROM No DS Aí eu abri o cartucho E percebi Nossa No cartucho eu não tenho Nenhum personagem destravado Enquanto no DS Na ROM que eu tenho Já tá tudo aberto Já posso jogar Porra Eu não devia ter destravado Ter aberto o lacro então E aconteceu a mesma coisa Com o Jump Ultimate Stars Eu vendi o Supers Pra comprar o Ultimate E aí eu fui esperto Só não tirei o lacro O cartucho segue lacrado Até hoje Mas eu joguei horas e horas E horas e horas Desse jogo No meu R4 da época Número 3 New Super Mario Brothers Cara Eu bebi o Kool-Aid Nesse jogo Viu Esse aqui Eu caí de cabeça No marketing E estou muito feliz De ter caído Eu não sou maluco Eu não comprei na pré-venda Mas Nossa Quando esse jogo foi lançado O Grande tagline dele É que seria o primeiro jogo De Mario 2D Em 20 anos Porque assim Teve Mario Bros No Nintendinho Aí teve Mario 2 No Nintendinho Mario 3 No Nintendinho Mario World No Super Nintendo Aí teve Mario Land No Game Boy Mario Land 2 No Game Boy E acabou Não teve mais Mario 2D Por literalmente décadas Ah não Mas teve Yoshi Yoshi's Island é Mario É e não é né Yoshi's Island é com Yoshi Não mas Mario Land 3 Não Mario Land 3 Você jogava com Wario Wario Land teve outros Yoshi's Island teve outros Mario 2D O mais que tinha Era o All Stars Do Super Nintendo Porque ele tinha o Lost Levels Mas O New Super Mario É isso cara Ele foi uma nova aventura Do Mario Só que Lançada 15 anos atrás Era lançada nos dias de hoje Muita gente reclama Que esse jogo Não inovou o suficiente Mas eu não acho Que ele devia ter inovado O grande lance Desse jogo O grande motivo Que atraia as pessoas A comprar esse jogo Era o fato De que ele traria A sensação Dos jogos antigos E ele de fato Fez exatamente isso Você jogava isso aqui E dava a sensação De estar jogando Mario World No Super Nintendo Só que você estava Jogando no DS Era um jogo Completamente novo Com rotas novas Com segredos novos Com itens novos E... Mas ele não quebrava Muito o molde Nas continu... Inclusive Tão pouco quebrava o molde Que eu acho Que foi isso Que me afastou Das continuações O New Super Mario Bros 2 É bem whatever O New Super Mario Bros Do Wii Eu até muito recentemente Não sabia Que era um jogo Diferente desse E eu joguei Pra você ter noção Os jogos são tão parecidos Que eu peguei o jogo Joguei o jogo E não me entorquei Que era diferente Desse que eu joguei tanto Se liga Esse jogo colocou Junto com o lance De plataforma do Mario Também tinha uns lances De você Se você só pegasse o jogo E fosse jogar correndo Você ia terminar o jogo E ia passar em 3 mundos E terminar o jogo E acabou-se Se você procurasse Os segredos Você abria Acho que mais 3 mundos E ainda tinha um lance Das moedas Que pra você abrir Mundos seguintes Você precisa encontrar As moedas de estrela Que tem 3 por fase Escondidas E algumas São bem fáceis De conseguir Outras são mais ou menos Fáceis de conseguir E outras são mais difíceis De conseguir Do que fazer meu cabelo Voltar a crescer É um jogo É engraçado Ele não é mais fácil Ou mais difícil Que os Marios antigos Eu acho que se você Pegar ele hoje Pra jogar Se você sentar E falar Vou fazer aqui Uma maratona de Mario Aí vou jogar Mario 1, 2, 3 Vou jogar Mario World Mario Land 1 e 2 E vou jogar ele aqui Você vai enjoar Você vai enjoar Ele é mais do mesmo Ele é mais do mesmo Mas no mundo Em que esse jogo Foi lançado Em que fazia 20 anos Que não saia Um jogo de plataforma Do Mario Nossa Como eu joguei isso O quanto eu joguei isso E pior que eu lembro Da gente jogar Também multiplayer Tinha uns estágios Em que você fazia Tipo uma corrida E você ia pulando Na cabeça dos adversários Cara Era um barato Porque Nos Marios antigos O multiplayer Sempre era uma merda Joga um até morrer Joga o outro até morrer Joga um até morrer Joga o outro até morrer O New Super Mario Bros Ele fez com que o multiplayer Fosse uma coisa legal Que você conseguia jogar Ao mesmo tempo Não junto Mas ao mesmo tempo Que a outra pessoa Não falo não junto Porque não era cooperativa Era competitiva E é Nossa Era muita diversão Muita gritaria E Apesar dele não ser Mais Difícil Que os Marios antigos Os Marios antigos Não são tão fáceis assim Meu velho É o tipo de jogo Que se você realmente Dedicar e fizer força Em um fim de semana Você zera Tal qual os Marios antigos Mas se você For pegar Sentar Pagando de gostosão Nah Isso aqui é de criança Eu jogo Dark Souls Você vai tomar Uma surra Que vai ficar Até sem graça New Super Mario Bros Se você não jogou O Mario Nos últimos 20 anos Absolutamente Recomendo Número 2 Mario Kart DS Esse foi Literalmente O jogo Que me convenceu A comprar um DS Cara Assim que o DS Saiu Eu olhava pra ele Meio tipo Ih mano Meu merda Esse negócio de DS Aí Ah duas telas Bela bosta Em duas telas O que vai fazer Com duas telas Ih a tela de toque Mano Mó merda Tela de toque Mó tela Não é que a tela Era resistiva Era super imprecisa Era desconfortável Além do que Vai riscar essa merda Inteira em dois tempos Puto negócio inútil Essa tela de toque E os jogos Porra Os jogos de lançamento Do DS Eles eram Ok Só isso Ok Eles eram meio feiosos Eu nunca gostei Da forma como o DS Faz 3D Pra jogos 2D Eu acho o DS Mó legal Mas tipo Mario 64 DS Caralho mano Eu tenho 64 ainda Se eu quisesse jogar Mario 64 Eu jogava no 64 É WarioWare Touched Eu lembro que WarioWare Touched Foi Um dos primeiros jogos De DS Que eu joguei E eu falei Tá É tipo WarioWare Do Game Boy Advance Mas o do Game Boy Advance É melhor Então Nem aí Caguei Não me interessei Pelo DS Até ver esse jogo Entendam Na época do Game Boy O Game Boy Era basicamente Um console Pra você jogar Single Player Por que? Se eu quero jogar Multiplayer Eu tenho que ter O cartucho Você tem que ter O cartucho E um de nós dois Tem que ter O cabo link Se eu e você Somos amigos Que jogamos videogames Com frequência Eu não quero Comprar um cartucho Que você tenha Nem você quer Comprar um cartucho Que eu tenha Por que? Vamos supor Que nós dois Temos três cartuchos Cada um Você lembra Como era lógico Infantil Você ganhava jogo Se você fosse ganhar jogo Ia ser Natal E aniversário Então Um console aí Com um ano Você ganhava Tinha dois Três cartuchos Se eu tenho Três cartuchos E você tem Os três iguais Nós dois juntos Temos três cartuchos Se eu tenho três E você tem Outros três Aí eu posso Te emprestar cartuchos Você me empresta cartuchos E a gente tem Acesso a mais jogos No Game Boy Para jogar o mesmo Para jogarmos um jogo Multiplayer Nós dois Tínhamos que ter O mesmo cartucho E um de nós dois Tínhamos que sacrificar Um Natal ou aniversário Para pedir um Cabo Link Ao invés de um jogo Aí é osso A mesma coisa Continua sendo verdade No Game Boy Advance Então Tinha tipo Pokémon Beleza Todo mundo tinha Pokémon Mas fora isso A grande maioria Dos jogos de Game Boy E Game Boy Advance Você jogava sozinho Porque não valia a pena Você ter o mesmo jogo Que seus amigos O DS mudou isso O DS tinha uma funcionalidade Chamada Download Play Que se uma pessoa Tivesse o cartucho Ela conseguia transmitir O jogo Para que outras pessoas Fizessem download De uma cópia temporária Do jogo Só para jogar ali No caso do Mario Kart DS Se uma pessoa Tivesse cartucho Ela conseguia jogar Com mais sete Então era oito pessoas Jogando Com apenas uma cópia Do cartucho Se você não tinha cartucho Você não podia escolher Seu personagem No seu kart Você jogava Com o Shy Guy E é isso Se você tinha o cartucho Você podia escolher Seu personagem E se todo mundo Tivesse cartucho Se todo mundo Estava jogando ali na hora Se tivesse cartucho Você tinha mais corridas Para escolher Tinha mais Grand Prix Mais variedade de pistas Aí a primeira vez Que eu fui Na lojinha de Magic E a molecada Estava jogando Mario Kart Eu falei Que isso mano Vocês quatro Compraram Mario Kart? Não, não Só o Júlio Comprou Mario Kart A gente está jogando Com o cartucho dele Como é isso Vocês estão jogando Com o cartucho dele? É ué Download Play Você faz o download E joga Só ele tem o cartucho Mas todo mundo Aqui está jogando Caralho Que louco mano Pô Aí Reescreveu o mundo Aí Puta que pariu Uma pessoa compra o jogo E oito jogam Aí valeu a pena Aí eu comecei A jogar Primeiro com o DS emprestado Fazendo o famoso esquema Quem ficar por último Passa Era Grand Prix Então quem ficasse por último Passava o DS Para o próximo Grand Prix Daí eu comprei O meu próprio DS Comecei a jogar Daí eu comprei o Mario Kart Para poder escolher personagem E Nossa eu lembro Cara Na faculdade Na faculdade O alcance do DS Era bom o suficiente Que a gente conseguia fazer Jogo entre salas Aquelas aulas Particularmente merda Conectava com gente Da sala do lado E Foda-se Tinha gente na minha sala Gente da sala de trás E a gente jogando E segurando os xingamentos Porque o professor Não se incomodava Se a gente jogasse Na sala de aula Ele se incomodaria Se a gente começasse a gritar E berrar Feito os jogadores de Mario Kart Mario Kart É um jogo muito legal A menos que você jogue sozinho Até hoje eu acho isso Qualquer Mario Kart Eu acho ele meio merda De jogar sozinho 64 DS 7 8 Double Dash Todos eles Legal Muito legal jogar com aquela galera Meio merda de jogar sozinho E o DS É o supra-sumo disso Cara Certamente o jogo Que eu mais joguei Multiplayer Com mais pessoas Mais do que Jump Ultimate Porque também era um jogo Popular Super popular Todo mundo tinha esse jogo Então assim Se o cara Se o cara jogava DS Se o cara tava com DS Ele dizia Bora o Mario Kart Rapidão Opa Por que não Tô no casco azul Vagabundo É só falar no casco azul Que o microfone Paga o pato Mas é O que mais posso dizer Literalmente o motivo Pra eu comprar um DS O que me convenceu O que fez o DS Na minha opinião Sair de Bela bosta esse console Pra Oh my god Eu tenho que comprar Tenho que comprar outro Tenho que comprar o Lite Tenho que comprar novas cores Tenho que E se tornar um dos meus consoles Favoritos todos os tempos Mario Kart Menções honrosas Bom Alguns jogos Que não entraram No top 10 Ou seja Porque não cabia Em 10 jogos Ou porque não dava Pra Falar de todos eles Animal Crossing Wild World O Animal Crossing De DS Foi interessante Eu era muito fã Do Animal Crossing De Gamecube E aí quando saiu Pra DS Eu pensei Nossa que fantástico Agora o Animal Crossing Que é portátil E aí eu descobri Que o fato de ser portátil Na real tirava a graça O fato de que eu podia Jogar Animal Crossing Em qualquer lugar Meio que tirava Um pouco da graça Do jogo Mas ainda é O mesmo gameplay Que eu gosto Falei que eu gosto De jogo de fazendinha De cuidar De coisas Então era isso Eu cuidava da cidadezinha E eu curtia ele A série Professor Layton Tudo que eu vejo A respeito de Professor Layton Me faz achar Que eu vou adorar o jogo Nunca joguei Nenhum deles Nem sei qual é o primeiro Mas Phoenix Wright Phoenix Wright Eu joguei todos eles E Cala-te-boca Eu joguei os dois primeiros Joguei os dois primeiros Eu achei ambos muito bons Aí eu comprei o primeiro Joguei Vendi pra comprar o segundo Joguei Nossa eu lembro Que eu tava No último caso Do segundo jogo Eu tava no avião Aí a luzinha Ficou vermelha A luzinha de bateria Ficou vermelha Aí eu falei Ai meu Deus Agora eu finalmente Descobri o caso Ai 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 Preciso chegar no save point Preciso salvar Preciso salvar E a luz vermelha Eu preciso salvar E a luz vermelha Eu tenho que salvar Aí finalmente Cheguei no save point Quando eu salvei No meio do save Acabou a bateria No meio do save E como foi no meio do save Isso deletou meu save inteiro Corrompou meu save E perdi Eu fiquei tão chateado Fiquei tão chateado Que eu nem joguei O terceiro jogo Mas gostava muito De Phoenix Wright Cooking Mama Também foi um Que eu me diverti bastante Cooking Mama É um jogo que Quando saiu Cooking Mama Eu sabia cozinhar Pra sobreviver Eu sabia fritar ovo Fritar bife Eu sabia fazer O básico Pra não passar fome Pra não passar vergonha Manja quando é ridículo Adulto de 20 tralala anos Que não sabe fazer Um macarrão Não sabe fazer um arroz Feijão Não sabe fritar um bife Fritar um ovo Então Mas Cooking Mama Foi o jogo Que me fez perceber Que cozinhar pode ser divertido E foi o jogo Que me estimulou A começar a querer Aprender e estudar E saber como é o lance De cozinhar E realmente aprender A cozinhar Rhythm Heaven É um jogo Que Eu não particularmente Gosto de WarioWare Touched Eu não gostei De nenhum dos WarioWare De DS Nem de 3DS Eu não particularmente Gosto de Elite Beat Agents Nem de Ozu Tataque Owendam Rhythm Heaven Por outro lado Eu não particularmente Gosto do Guitar Hero De DS Eu não gosto Dos jogos de música Ou de ritmo Do DS Exceto Rhythm Heaven Ele é divertido Ele é maluco Ele é nonsense Adoro Meteos Eu era super viciado Em Tetris Eu não era super viciado Em Tetris O número 1 Eu gostei mais Do que Tetris Mas eu adorava Tetris E Meteos Ele me deu aquela coceira De juntar cores Foi um novo jogo De puzzle Ele tinha essa mistura De puzzle Com ação Que eu adorei E foi um dos primeiros jogos Se não o primeiro jogo Que eu tive Para DS Um dos primeiros jogos Que eu tive Para DS E aí As últimas duas menções Contra 4 E Metal Slug 7 Como você pode perceber Eu não tenho Metal Slug 7 É um jogo que eu gostaria De ter Mas ele custa Uma fortuna São jogos de ação Contra 4 É difícil Papo Boné Metal Slug Sabe como é Você fica apertando start E eventualmente você termina o jogo Mas são jogos de ação Desenfreada Que eu joguei muito Pirata E Aí eles envelheceram E ficaram famosos E caros E raros e caros E aí Eu ficava Fiquei Isso E tal Mas Eu nunca Eu nunca me dei O trabalho De realmente Tentar terminar Contra 4 Ou Metal Slug 7 Os dois estão Exatamente no mesmo nível É um jogo de ação Difícil pra Boné Que você vai Vai jogando E vai tomando Lapada na cara Mas ambos São muito legais E agora Vamos ao nosso Primeiro colocado Número 1 Puzzle Quest Challenge of the Warlords E eu já consigo Ver a galera Nos comentários É que você tá maluco Puta que pariu Como que esse jogo É melhor que Galera Isso não é uma lista Dos melhores jogos Que mais venderam Ou dos que foram Mais bem recebidos São os que mais Me impactaram Eu não fiz nada No DS Mais do que jogar Puzzle Quest Challenge of the Warlords Esse jogo Me consumiu a alma De um jeito De eu ir dormir Jogando Ainda mais com a bateria Do DS Que durava tipo 20 horas De eu ir dormir Jogando Tipo apagar Com o DS na mão No peito Do chão Acordar Pegar o DS Continuar jogando E escovar os dentes E tomar banho Pra ir trabalhar Jogando Pegava ônibus Jogando Aí quando chegava No serviço Fechava a tampa Botava no bolso Do paletó Aí quando o chefe Não tava olhando Jogava mais um pouquinho E aí na parada Pra almoço Continava jogando Quando ia pra faculdade Tava jogando E passava Tipo Mesmo carregando Eu cheguei A deixar carregador Na mesa do trabalho Porque aí quando eu tinha Que trabalhar Tinha que trabalhar Pra fazer Eu botava ele Pra carregar Quem eu quero enganar Isso aconteceu Faz 15 anos atrás Porra nenhuma Eu deixava ele carregando E continuava jogando É Isso não é nada de especial É um jogo De juntar peças iguais Você arrasta Aquele aqui atrás Você arrasta As pedrinhas Pra juntar iguais Aí as pedras Coloridas Geram mana Daquela cor As roxas Te dão XP E as moedas Te dão dinheiro E com o XP Você faça de nível Com o dinheiro Você compra equipamento E com o mana Você conjura magias E assim vai derrotando Os inimigos Quer ter noção Do quanto eu joguei Esse jogo Esse aqui É o meu DS Esse aqui Esse é o meu Quarto ou quinto DS Eu tive o original Grandão Que esse eu não vendi Obviamente né Aí eu comprei O light branco Eu vendi o branco Pra comprar Eu vendi o branco Pra comprar um preto Vendi o preto Pra comprar um verde O verde Pra comprar um vermelho E preto E vermelho e preto Pra comprar esse aqui Esse foi o meu Quarto ou quinto DS Esse foi o DS Que eu menos usei Beleza? Você consegue ver Que o protetor de tela Tá todo riscado Em forma de quadriculados? Sabe como Que o protetor de tela Ficou todo riscado Em forma de quadriculado? Esse foi o DS Que eu menos usei Na minha vida E a tela tá Nitidamente marcada No formato Do tabuleiro Desse jogo É Eu não saberia estimar Quantas horas Eu joguei isso Mas eu jogava Assim Constantemente Constantemente Nossa Mas na época Eu tava em forma Eu tava pouco me lixando Pra Pra assalto Eu conheci os bandidos Que moravam perto de casa Eu conheci os bandidos Do centro da cidade Então Não Ok Eu falo que conheci os bandidos Do centro da cidade Parece Não Eu conheci os trombadinhas Do centro da cidade Então não tava muito preocupado Com assalto E de casa Nessa época Eu tinha crescido E ido pra escola Com os trombadinhas Perto de casa Também tava pouco Me lixando Pra eles Era um negócio Ainda bem que eu não dirigia Na época Porque eu Eu sei que eu ia ficar jogando Puzzle Quest No carro O grande vício Desse jogo É o seguinte Ele junta o lance De ser um jogo De estratégia E você ter que fazer As mágicas E conseguir equipamento E crescer o personagem Com o fato De ele ser um jogo De turno Eu podia Demorar meia hora Pensando na jogada Pra fazer o turno Então literalmente Quando eu dormia Desse aberto Jogando Eu ficava olhando Pra tela Olhando pra tela Olhando pra tela Dormia Eu acordava O jogo tava do mesmo jeito No mesmo lugar Me esperando Aí eu Fazia o movimento E ia seguir Então Eu tava sempre com essa merda Ligada Ou no bolso Com a tampa fechada Esperando Me deixarem em paz Pra eu tirar E fazer uns movimentos Ou Sei lá Pensando Visualizando com o olho da mente Sabendo como que tá Pensando como que tá O tabuleiro Aí olha aqui Não acho que não tá Não dá pra fazer Não E é um jogo Assim Reza a lenda Que ele tem multiplayer Nunca encontrei Uma pessoa pra jogar com isso Saíram mais um monte De versões De puzzle quest Em anos seguintes Tem puzzle quest de magic Hoje em dia Todas elas são a merda Esse jogo popularizou E aí ele começou A virar Pay to win Começou a ter muita coisa De você pagar dinheiro Pra você ganhar vantagem No jogo E foi ficando uma bosta Mas o original O de DS Nossa mãe O quanto eu joguei isso Eu não sei o quanto explicar Era assim Meu pai reclamava Do quanto eu jogava isso Minha namorada reclamava Do quanto eu jogava isso Meus amigos reclamavam Do quanto eu jogava isso Era um negócio De De eu ir jogar magic E aí eu deixava o DS Em cima da mesa E aí eu tava Jogando magic No meu turno Eu jogava magic No meu oponente Eu ficava Fazendo puzzle quest Absolutamente Consumiu a minha mente Isso Isso aqui foi O que Tetris Deve ter sido Nos anos 80 Pra mim Foi o jogo Que desviou Completamente O meu rumo E não importa O que eu estivesse fazendo Eu estava fazendo Essa coisa E Jogando puzzle quest Definitivamente O jogo Que mais me impactou No DS De toda A sua biblioteca E esse foi O meu top 10 Espero que tenham curtido Se você gostou Deixe o seu joinha Se você não gostou Deixe o seu desjoinha Dúvidas Opiniões Comentários Que jogos Você Se apaixonou Pelo DS Eu não vou dizer Sugestões De mudar a ordem Porque como eu disse Essa foi uma ordem Absolutamente pessoal Dos jogos Que me impactaram Não tem como Você fala Pô Como que não tem Zelda No top 10 Não tem mano Se você quiser me dar Um Zelda de DS De presente eu aceito De muito bom grado Mas não tem E Que jogos Foram seus Queridões De DS Eu suponho que o DS Com o advento do R4 Foi muito mais popular Do que eu imagino Mas eram Sei lá Os mesmos jogos De sempre Porque De fato Não teve nenhum Pokémon Nessa lista Eu não achei os Pokémon de DS Tão bons assim O que você acha? Põe nos comentários Aqui embaixo E se você gosta Aqui do conteúdo Do canal E gostaria de me ajudar A continuar fazendo Mais e mais coisas Tem um link Para o apoio Na descrição Através do qual Você financia Absolutamente Tudo que eu faço Aqui Inclusive Vai financiar Minha compra De Sonic Rush E de Trauma Center Que são os dois jogos Que me incomoda Não ter Na minha coleção Espero que todos Tenham se divertido E até a próxima Tchau tchau Opa Tentando um negócio aqui Para aumentar a retenção No fim dos vídeos Ler nos comentários Os últimos vídeos Do canal Semana passada A gente falou Do review do iPad 6 E o Daniel de Carvalho Passarini Disse Faz tanto tempo Que o Elba Está enrolando Para fazer esse vídeo Que o cabelo cresceu E a camisa desbotou É verdade Mas eu me sentiria Meio mal De comprar o iPad Em outubro E fazer o review Ainda em outubro Depois de usar o negócio Por uma semana Sem usar ele Em nenhuma viagem Sem configurar nada Então eu achei melhor Demorar mais Do que fazer mal feito A Evelyn Castro Diz que gostou muito Da análise E deu algumas sugestões Do iOS Para aumentar A duração da bateria Ajustando tela e brilho Muito obrigado Evelyn O Sozo Achou que eu tinha falado Que a case oficial Economizava bateria Eu não testei o iPad Com a case oficial Versus a case Paralela Eu testei o iPad Com case Ou sem case Como eu disse Como eu estava Na Europa Ou eu comprava A case oficial Ou eu ficava sem case E eu não queria viajar Sem case Quando eu coloquei Uma case nele Eu percebi Que a bateria Começou a durar Muito mais Bom pessoal Espero que todos Tenham se divertido Esse é o tempo Que temos para hoje E até a próxima E até a próxima E até a próxima